Pedro, como é que foi o jogo para vocês e conquistar esse título? O que significa para você e para a equipe? O jogo foi bom, foi lá e cá, mas graças a Deus a gente foi merecedor pelo dia a dia que a gente faz e graças a Deus a gente conseguiu coroar com esse título aí. E eu agradecer a minha família que está em Maceió e esse título sou pronto para eles. Luciana, Pedro, mãe, pai. Pedro, conta para a gente, você mora sozinho, mora nos alojamentos do Corinthians? Como é que você se sente? É isso aí, é muito difícil a vida de jogador, principalmente para quem mora longe. Eu sou de Maceió, vim buscar o meu sonho aqui que é ser jogador, mas estou aí em busca e é isso aí, quero agradecer a Vitória por esse título e falar para a minha família aí. Como é que você chegou aqui em São Paulo? Tipo, ano passado eu jogava no Vitória, só que eu estava um tempo fora, vim, fiz teste e graças a Deus passei. Tipo, ano passado eu jogava no Vitória, só que eu estava um tempo fora, vim, fiz teste e graças a Deus, vim, fiz teste e graças a Deus, vim, fiz teste e graças a Deus.